Estou levando um presente, escrevi aqui ó, para o melhor pai do mundo, uma pulseira do Paulo Teixeira, a gente ama as joias dele, então assim, e eu acho que o Zé Felipe vai amar muito essa joia, porque ele gosta muito de coisa colorida, então a Polly viu também, falou que o Zé Felipe iria gostar bastante, então a gente optou por dar esse presente pra ele, essa pulseira mara pra ele usar até com relógio, vai ficar bem bonito. E é isso, estamos indo já já, estamos todos com a mesma blusa, melhor pai sempre, Maria Alice também, Maria mostra a sua blusa, então estamos todas prontas pra ir ver o papai, né Maria? Maria, fala assim ó, papai, Zé Felipe, amo você, olha aqui ó, fala, amo você, feliz dia dos pais.